Fala galerinha, chegamos a mais um episódio de Desafio Not So Berry, como amigos, vamos ver aí, obrigado pessoal que está comentando, compartilhando, deixando seu like, agradeço muito, vamos continuar aqui então, deixando ela dormir, ela estava com muito sono na última noite, eu mandei as coisas para o conselho geológico no finalzinho do episódio passado, então vamos ver o que acontece neste episódio, e deixei de coisa ruim ali na horda para nos arrumar, limpa ali querida, aqui diversão, ela precisa de diversão, mas antes a diversão ela fez aqui, vai arrancar ervas da linha, ai tem mosca aqui, não acredito, não acredito, é, aplicar exceticida, corre querida, vai estar mega cansada ao final desses tempos, vamos ver, ela precisa comer alguma coisa, deixa eu ver sobre aqui, pegar sobras, pegar sobrinhas, meu Deus, a jardinagem dela vai levar um tempinho, ia estar com fome já, a Elisa Panqueque, você tinha razão, a Silvana é uma idiota, ai meu Deus do céu, a Elisa é tão amiga dela que nem consegue ficar de mal com ela, ainda liga para falar mal, aí acelera aí queridinho, vamos lá Emma, vamos Emma, vamos Emma, Moema, 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 isso, melhor Moema não, Emma, aqui tem mais uma, ali tem mais outro, ai meu Deus, a galera é, ai tem festival, e dizem por aí que você anda arrumando brigas, é melhor você limpar a sua barra, senão vai acabar com uma, 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 uma reposição, municipal espacial, mais tarde, agora ela está focada aqui nos trabalhos dela, vamos ver, todas de boas, ok, vai queridinho vai 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 e acho já Aproveita e já assiste uma TVzinha, né? Já faz dois coelhos, aqui e ali. Isso, come. E limpa. Depois usa. Ok. Limpa aqui. Deixa eu ver que chega a minha informação. Já já é para o mercado de pulgas. Abre-se para uma sozinha. Lá se conhece, um boy. Cancela aqui, cancela aqui. Tem um boy. Adolescente ainda. Ah, então faz sozinha mesmo aqui. Vai. Isso. É o filho da Elisa ali, que é 20 horas. Faz parte aí. De eu não cortar o vídeo, é reclamando. Vamos. Será que esse é o último episódio da semana? Será que tem mais de 3.1? Não sei. Vamos aguardar isso nos próximos capítulos. Vamos. Aham. Jesus, que calor. Tá calor, tá calor. Eu não quero só beijar. Cantar outra música. É... Hey, Joe. Uh, uh, uh. Um monte de... Olha esse boyzinho. Kingo. Kingo. Vamos apresentação, me cá, viu? Uh. Quero, queremos, cair lá com o Kingo. Kingo não é adolescente, né? Jovem e adulto. Uh. Tá tenso, tá tenso. Permitação é solteiro. Ih, relaxa, relaxa. Elogiar a aparência. Kingo é solteiro. Uhul, Kingo é solteiro. Vamos casar com o Kingo. Ai, meu Deus. Vai ser o Kingo a vítima da vez. Elogiar a aparência de novo. Ok. Elogiar a aparência. Dispenso. Já já fica dispenso. Vamos ele já novamente sobre a aparência. Colocar o número de telefone. Isso. Não, não. Vamos fazer ela mais amizade, porque ela tá com uma má reputação, né? Vamos aqui na amizade. Compartilhar foto com ele, deixar ele mais alegre. Conhecer ele. Conhecer sobre o crime acelerado. Esse cara tá muito interessado em nada. Eu acho que ele não sei não, hein? Ah, não acredito. O Kingo foi embora. Quem que chegou aqui agora? Um paparazzi. Ah, meu Deus. Espera, espera, espera. Ah, aperte o botão errado. Ah, inteligente. Espera que não te pediu da gravação. Cadê a mulher? Ah, aqui. O povo tá aqui. E o Kingo? O Kingo foi embora? Ah, eu quero o Kingo. Chama o Kingo pra cá. Cadê? Corrida para o lote atual, o Kingo. Ah, eu vou ficar perto. O Kingo vai chegar logo. Corre aqui. Cadê o Kingo? Ele só de perto lá, porque não dá pra ver o Kingo, né, gente? Ah, isso tá direito saturado nessa birosca. Cadê o Kingo? O Kingo vai chegar logo? Ele chegou. Aqui é o... Domenico. O Domenico. E o Kingo nada. E cadê o Pidibirip? Ele aparecer aqui. Eu fico indignado. Vamos lá. Cadê, cadê, cadê? Ali o Kingo. O Kingo, o Kingo, o Kingo. Para, 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 para. Kingo. Você está amigável. Alegrai seu dia. Ele está melhor agora. Acho que está melhorzinho. Vou pedir pra ele aqui mais escolhas. Mais escolhas. Mais escolhas. Mais escolhas. Deixa lá. Deixa lá começar com o Kingo. Vai lá começar com o Kingo, moço. Isso Vamos ter mais alguns minutinhos aí Isso, tá indo Tá indo, tá indo, tá indo Abraçar, compartilhar fotos Ele tá mais alegrinho Ele tem estilo, pelo menos o Kengo Nossa, seria fios lindos dele se ele coisasse Relogiar a aparência Isso, vamos conhecer, vamos ter que forçar a amizade Ah, boa Isso, vai ser o episódio paquerando Perguntar sobre carreira Ah, não Ah, tá alijado na aparência Pra dar aquela quebradinha, né Mais escolhas Conhecer Vamos ver Abraçar romanticamente Vai lá, vai lá, vai lá Ah, não, não vai cantar não, moço Vai lá no romanticamente Fazer pergunta dociosa, vai lá Ele não vai cantar ainda Dá uma segurada aí, moço Fazer a imitação Pra dar umas contraídas Isso Oh, meu Deus, tá assustando com ela Cantar sobre sereias Bom, acho que não vai rolar Nada dessa tridinha Moço Vem aqui, moço Amigável Elogiado de Alegra desse dia Vai, vai, vai Isso, vai bater palma Bate palma Gente, tá difícil Esses dois se acertarem Meu Deus Isso Compartilhar foto Amigável Compartilhar fotos Amigável Montar uma história dramática Ok Ok Isso Isso Boa arma Recuperação suave Sem estresse Sem estresse Ai, meu Deus Ai, meu Deus Isso, isso Ótimo, ótimo O cara não quer muita coisa Safado Ele viu a mulher passando Já deu um susu pra ela Safadinho Vamos cantar ele na lata Já Toma, mano Você quer que é Você quer que é Cair fora Tá dando muito Tá bom, ele não ficou bem bagulhendo Isso é pra queira dor Volta aqui, moço Moço Não Isso Almoço da capa da ilha Ele já é na mão Ai, meu Deus Será que vai rolar assim? Ai, meu Deus Vai dar boa Vai dar boa Primeiro beijo Oferecer a rosa pra ele Ai, não acredito Ah, daí Deixa eu oferecer a rosa pra ele, mulher Cuidar pra dar um encontro Ih, deu ruim Deu ruim Deu ruim, o cara não quer nada O cara quer ficar solteiro pelo jeito Ela já tem uma reputação ruim por isso Tá, vamos voltar pra casa É oito horas da noite Ele não quer Opa Bom, gente Com isso, então A gente vai encerrando o episódio Ela voltando pra casa Porque Já viu que ela não Tá dando certo Com o menino ali A gente tá tentando Mas tá difícil Tá difícil Tá difícil Tá difícil Vamos ver Antes ela dormir Daí depois a gente começa a semana Com ela Vou deixar só esses dois episódios gravados Não vou gravar o próximo Porque eu quero fazer uma live Então Eu acho que diz que o próximo episódio Vai ser uma live Não sei que dia que vai ser exatamente Mas fique de olho no canal aí Tá bom, gente? Então o próximo episódio Será uma live Uhul O dia dela não valeu muito a pena Vai pegar umas sobrinhas ali Rapidinho Isso Deixa ela comer Depois ela vai tomar uma doça Ok Vamos lá, rapidinho Rapidinho Vai tomar a doça E com isso Nós acabamos o episódio De hoje Valeu a todo mundo Muito obrigado E eu fui